TV Informativo, aqui o Vale se vê. Olá, hoje vou falar como podemos controlar a fome, que é a maneira de nosso corpo nos levar a buscar comida para sobreviver. É um instinto animal, poderoso, que pode motivar condutas extremas. Nossa reação a esse sentimento pode nos levar a ingerir alimentos pouco recomendáveis ou em excesso. Há pessoas que comem demais quando estão estressadas ou deprimidas, enquanto outros o fazem quando se sentem felizes. Mas as grandes diferenças individuais e até as estações do ano influenciam. A maior parte das pessoas come mais no inverno. A maneira como nos sentimos é influenciada pelo que comemos. Se não nos sentimos cheios, nossos cérebros continuarão desejando que busquemos alimentos. Diferentes tipos de comida afetam o cérebro de várias maneiras. As gorduras, por exemplo, enganam o cérebro indicando a ingestão de menos calorias, o que nos leva a comer mais. Isso ocorre porque tais alimentos, como manteiga ou frituras, estão densamente carregados de energia. As fibras, por outro lado, provocam a liberação de hormônios intestinais que promovem a sensação de saciedade. Uma dieta com poucas fibras, um pouco ou nenhum alimento integral ou frutas e vegetais, pode fazer com que fiquemos sempre com fome. Alimentos com baixo índice glicêmico, como nozes, vegetais e grãos, liberam energia mais lentamente do que aqueles com alto índice glicêmico, como pão e açúcar. Por isso, ingerir alimentos de baixo índice glicêmico controla o apetite, ao aumentar os níveis de hormônios intestinais que nos fazem sentir saciados. Outro hormônio que afeta o apetite é a serotonina, que faz nos sentirmos felizes após comer. Alimentos doces produzem rápido aumento de energia, o que pode melhorar temporariamente o ânimo, mas pode ser substituído por exercício físico. Assim, evite os ganhos dessa balança. Uma ótima semana a todos!